Bem-vindo. Ok, agora vamos lá e matar o outro. Sim, chave. Sim, chave. Ele morreu. Sim, eu mais rápido. Sim, você mais rápido do que eu. Manticore clean. Alguém aqui. Não tem MP. Não tem MP. F***. 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 Manticore clean. Ok, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Vamos tentar ir. Ok, eu estou aqui. Você precisa de teleporte. Sim, sim, sim. O que está perto? Obrigado. O que está perto? Não, ataca. Ataca. Ok, agora nós matamos esse cara. Ok. OK, eu estou aqui. Easy. Appar corresponds to the sub � Ok, não vem, ok. Sim, nós ganhamos agora. Esse eu acho que... Sim, nós precisamos. Um mais e vamos ganhar. Come on, come on, ele é morto, certo? Não, vem aqui, vem aqui, não não se mostre. Beleza, não se mostre. Não se mostre para... Agora, vamos nos acordar. Sim, vamos lá. Come on. Vamos nos acordar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! ele é muito bom eu tenho que pegar você tem que pegar você tem que pegar você tem que pegar você tem que pegar Você vai pegar só um segundo Você vai pegar só um segundo Eu vou pegar o segundo Sim, aqui eu vou pegar Ok, ajuda Ok, ajuda Ataquei Come here Me ajuda Ataquei 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 Estrela, por favor! Estrela, por favor! Vamos teleportarmos Alguém que eu estou morto Alguém que eu estou morto Um mago, um mago Um mago, um mago Me ajuda Um mago Ok Ok, um mago Vamos, vamos! Um mago Você pode tentar ir para a chave Talvez Qual chave Um mago 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 Ele está vindo Ele está vindo O que é isso aí? Perfei! 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 Ataca! Ataque! Start atac! Ok! Ateque! 1 Lugum! 1 Lugum! Lugum! 1 Lugum! Agora, Flach! Atenção antes de ir. Ok, agora. Atenção! Agora o outro cara... Atenção! Outra arma! Atenção! Sim, sim! Atenção! 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 Sim, sim! Atenção! 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 Ok, agora. Agora. Atenção! Agora, atenção! Nós ganhamos, mas alguns pontos, alguns pontos ganhamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá